O desenvolvimento de tecnologia de engenharia de matéria quântica para a criação de materiais com propriedades únicas para viagens espaciais. A Jornada nas Estrelas sempre foi uma fonte de inspiração para ciência e tecnologia. A exploração do espaço profundo é uma das maiores aventuras da humanidade. E a busca por tecnologias inovadoras para viagens espaciais tem sido uma constante nessa jornada. A tecnologia de engenharia de matéria quântica é uma dessas tecnologias inovadoras que tem o potencial de revolucionar a exploração espacial. Essa tecnologia envolve a manipulação de átomos e moléculas individuais para criar materiais com propriedades únicas que podem ser usadas em viagens espaciais. Esses materiais quânticos podem ter propriedades surpreendentes, como a capacidade de mudar de forma e tamanho em resposta a estímulos externos, ou a capacidade de absorver energia e luz de maneira altamente eficiente. Essas propriedades podem torná-los ideais para o desenvolvimento de tecnologias de propulsão avançadas e sistemas de proteção de naves espaciais. Uma das principais áreas de aplicação da tecnologia de engenharia de matéria quântica é a criação de novos materiais para a construção de naves espaciais. Esses materiais podem ser projetados para serem mais leves, mais resistentes e mais duráveis do que os materiais convencionais usados atualmente em viagens espaciais. Eles também podem ser projetados para serem capazes de se reparar automaticamente, o que é especialmente importante em missões espaciais de longa duração. Outra área de aplicação potencial da tecnologia de engenharia de matéria quântica é a criação de sistemas de propulsão avançados para naves espaciais. Esses sistemas podem ser baseados em materiais quânticos que possuem propriedades de absorção de energia altamente eficientes. Eles também podem ser projetados para serem capazes de converter a energia absorvida em impulso para propulsionar a nave espacial. Além disso, a tecnologia de engenharia de matéria quântica pode ser usada para desenvolver sistemas de proteção de naves espaciais contra radiação e outros perigos ambientais. Materiais quânticos podem ser projetados para absorver e dissipar a energia da radiação ionizante, protegendo assim os astronautas e os equipamentos da nave espacial. Embora a tecnologia de engenharia de matéria quântica ainda esteja em seus estágios iniciais, ela tem o potencial de revolucionar a exploração espacial e permitir que a humanidade chegue a lugares distantes no espaço que nunca foram alcançados antes. Com mais pesquisas e desenvolvimentos na área, é possível que vejamos esses materiais quânticos sendo usados em missões espaciais em um futuro não muito distante.